Oi rapaziada, estamos aqui para fazer mais um react, tá ligado? Produção, Kant, essa é diferenciada em, inferno de Kant, produtor, xioque, eu acho que é isso, certo? Eu acho, olha o que eu tô olhando aqui, mano, Kant, eu acompanho ele mais nas batalhas, tá ligado? Ele tá ultimamente, ele tá mais fazendo show, vídeo, né, pra ele, mas eu acompanhava bastante nas batalhas, bichão, é zica. As músicas eu vi só uns pedaços, mas vamos ver, né, essa aqui, inferno de Kant. Olá, senhor Kant, seja muito bem-vindo ao nosso hotel, seu bar já está reservado, mas não se preocupe, aqui está seu cartão, ele vai te ajudar com as malas. Eu não trouxe bagagem. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Big Mike. Eu sou apenas um número A qualquer hora a morte vai gritar bimbo Me tornei tudo o que eu vejo a fazer Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Só como pernas esposas abrindo Nada bem, mas substâncias me obrigam a passar por tudo isso rindo A qualquer hora a morte vai gritar bimbo Me tornei tudo o que eu vejo a fazer Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Só como pernas esposas abrindo Nada bem Minha semana passa da darei um filme Bitch, vivem numa vida de crime Crema, queima, sauna, atraveses do filme Essa vida sim, sim, terapim Não sou o tipo de anjo, sim, sim, terapim Acordo com uma pulse em cima de mim Como ela apareceu, I don't know Sim, sim, salapim Rolando várias intrigas E eu sou um pão de briga Minha vida é um fracasso E eu faço sucesso, isso que me intriga Não me compare a Vanilla Flores guardo na planilha Pego o inferno, coloque no porno de mim Você terá uma fatia A qualquer hora a morte vai gritar brindo Me tornei tudo o que eu vejo a fazer Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Só como pernas esposas abrindo Nada bem Mas substâncias me obrigam a passar por tudo isso Rindo Como você se clamava de meus pais? Deposto da grana todo mês Porque todo mês a grana cai? A questão não é grana A questão é paz A minha tá terrível Todo dia aterriço Em cima de um edifício Não sei quem cai ou não sei quem vai Não me importa o confio Pouco me botando pro início Todo dia isso Minha vida é o terror e eu aterrorizo Escrevi restas em álcool Sem álcool não há teor nisso Me faltam limites Paz, amor e dinamites Minhas melhores lembranças estão no sufit Sério mesmo que tão querendo cobrar juízo Você se foda não eu acho bem pouco Me falo mais, isso é só demais Eu sou bom demais, primeiro é tudo isso Péx, péx Meu pacote de ervas se chama juízo Vou pra fuma no serviço Quem não gosta é porque traga pelo orifício Toco o dedo no gatilho Sinto faltar do meu filho Diz os fogos, diz Quais de foda-se pra tudo isso É só questão de um tiro Fuck this life A qualquer hora a morte vai gritar bingo Me tornei tudo que eu vejo a fazer Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Só com pernas e só se abrindo Nada bem, mas substâncias me obrigam A passar por tudo isso A qualquer hora a morte vai gritar bingo Me tornei tudo que eu vejo a fazer Mas eu não sei se eu brindo Sinto muito as portas do inferno Só com pernas e só se abrindo Nada bem, mas substâncias me obrigam a passar por tudo isso rindo Acabou? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mal brisa Mal brisa Calma aí, calma aí Carma aí Quando você vai para entender como ele já falou outras duzentos, você se perde no labirinto das palavras de Kant. Acessa lá, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte aí o sininho de notificações, para sempre quando sair um vídeo, você ficar sabendo. Deixe seu comentário aí de algum vídeo e é nóis, fala. Deixa o seu like, caralho. É nóis.